Prato Brasileiro Arroz com feijão Arroz com feijão e banana E farinha E laranja Eu preparei tudo, 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 tudo Arroz com feijão Arroz com feijão Arroz com feijão e farinha Olhar O arroz com feijão O arroz com feijão Esse é o arroz de fonte Mais de mais feijão Eu vou mostrar a vocês o desenho encorquei. Olha só É uma embalagem É um negócio de uma embalagem Um negócio de uma bala Entre um arroz Olha, que interessante, né? O ciseiro, olha só, foi outra coisa, o ciseiro serve um dia só Vai estreito, isso é sombrio Se voltar no meu cobrinho, eu vou fazer um carinho O arroz mais barato que tem aqui, muita gente não sabe, esse arroz é o mais barato e é igual ao arroz lá do grãozinho, você pode vir igual lá do grãozinho Não sei se fica passado quando comem, você sabe, arroz, feijão e farinha, se tiver banana e ele só acaba Agora, a passar que dá para ti, gente Apulhei, apulhei O Teresinha, é um barato a discoteca de chacrinha Vai, 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 com jeito vai, se não um dia a casa cai, vai, 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 vai Tá aí, eu fiz tudo para você ficar comigo e você deu fora Tá aí, eu fiz tudo para você ficar assim Ai meu bem, não faz isso comigo não, presta atenção Você está maltratando meu coração Ele, eu estou aqui preparando arroz com feijão Ei, a fumaça, o negócio dele está transbordando O gás vai apagar Não vai apagar, não Não, 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 não Arroz com feijão Ah, tatu Aí, moça, tatu Tatu Em francês Um animal chama tatu A gente pronuncia tatui Mas tatu tem Tatu tem várias palavras que contém tatu Tatuagem Tatuagem Tatui Tague 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 é grafite Grafite de riz Brésiliano Arroz, feijão Arroz, feijão, banana Arroz, feijão e banana Arroz, feijão e banana e a farinha A farinha é aquele pote de anzula Chiquereza do pote, né, eu acho também Mas esse prato, esse prato, esse prato, esse prato de mil e... 1850 esse prato Por isso que eu usei esse prato E esse prato Que ela vem lá de mil e gerada Veja uma coisa Para que não se abençoe, esse é um prato de calmer As mochas são do boas E são muito bem Se guarda chua da pote Então eu fiz um prato Que ela parte da pote Ela muita comida que ela tem um prato Pinte ou pente Você fez um rago Lá Cê é muito bem Vraim Eu vou assistir à la cuação do du plato O som não me mandou nele E oi você vai por aí Porque senão só vai entrar Olha lá Eu disse que eu ia parar por aqui Porque senão vai ficar muito demorado Aí, né, tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem Não faz assim comigo não Presta atenção Você tem que machucar meu coração Por quê? Presta atenção Tá aí Arroz com feijão Aquele arrozinho que todo mundo conhece No Brasil todo come Todo mundo come arroz com feijão Eles têm razão Porque assim, sem saber Muito brasileiro dá assim Muito ferro no corpo Porque come todo dia arroz com feijão E é bom, né Arroz com feijão, banana, feijão com macarrão Ixi Maria, muito bom Feijão com banana Feijão vai com tudo Feijão, cara Nossa riqueza do Brasil É o nosso feijão, cara Feijão, feijoada Feijão Ah, o tatu Tatu, tatuado Tatu, 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 tatu Tatu, taguê Tatu, sussu, tatu, sussu E francês Tatu, taguê Quer dizer Você grafitou todo Tag, é grafite Tag, nowhere, tem essa palavra Taguê Grafite Você quando serve o gesto de pintar o grafite em francês sempre tag tag é o gesto de traçar o grafismo eu uso muito os grafismos deles aqui porque eu tenho um olho no negócio deles que eles vão ver aí eu capto tudo então minha ideia era essa falar desse prato brasileiro bem brasileiro e merda né André, presta atenção André André é um amigo meu que mora lá no Brasil lá no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro tem uma carta tem um pessoal pra mim não, não é uma cidade horrorosa Deus disse assim, Deus que o Senhor passou por aí e disse assim, ó, foda-se a cidade é o Odoboró não tem nada enfim, Bahamas não tem nada, fino muito mas assim, tem um lugar lá que é um paraíso tem um lugar que se chama Jardim Boa Vista é assim, realmente um paraíso o lugar eu tive a oportunidade de dormir na varanda, dessa casa do terreno atrás tinha mangueira jabuticaba danana jabuticaba af, mas é muito bom, né? quem conhece jabuticaba é igual jacarandá se você não é não conhece jacarandá brasileiro uma pessoa que não conhece jacarandá brasileiro não é então, jacarandá feijão feijoada fez fiz fizeste fizemos feijão com arroz e comemos todos os dias bola pra frente, povo come todo dia arroz com feijão vocês vão estar com necessidade de comer ferro feijão contém muito ferro eu estou falando assim também porque o negócio está cozinhando então, já que eu estou aqui ah, eu estou aqui falando isso aqui, provavelmente eu estou em Paris na minha cozinha dá uma vira-volta olha só não, quer dizer é, é minha casa é só pra poder marcar o negócio deu, ok? olha lá tá, 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 tá tá, hein? eu fiz tudo pra você gostar de mim ó, bebê não faz assim comigo não ah, eu tenho uma coisa que em casa todo mundo acha super engraçado é isso vocês vão ver muita gente conhece é Tarzan o desenho animado e esse e esse dentro é um tecido mesmo assim é um pano é uma camisa que eu dobrei dentro então aí eu fiz isso todo mundo acha super interessante eu também tenho dificuldade de me sair fora desse quadro com Tarzan Tarzan Djene Djene a folha da Djene Djene bom, eu venho lá no do mutô eu estou dizendo vamos voltar aos carneiros voltar no assunto do arroz com feijão tá cozinhando olha só agora eu vou fazer isso ó eu vou colocar a tampa no arroz com feijão no arroz com feijão não se inscreve não se inscreve no arroz com feijão olha só o envolve a tampa Arroz com feijão, feijão com macarrão e farinha torrada não tem nada de bom, nada a substituir arroz com feijão. Aqui tem vários tipos de feijões, marrom, branco, tem todos. Esse daqui vem lá da nossa terra, presta atenção, feijãozinho, aquelas coisas. Bom, olha só, vou parar aqui porque eu vou ter que fazer outra coisa. Aqui, estou falando aqui da cidade onde estou morando. Hoje ele faz um super tempo, super sol. É incrível. Eu não sei nem o que... Ah, é um dia hoje. Arroz com feijão, arroz com feijão, maria joão, arroz com feijão, maria joão. Arroz com feijão, maria joão. Wow, joão. Sobre o rosto. Éclico. Ele vai arrumar, a feijão... Isso aí vai dar uma vez. Fijão... Éclico. Não sei nem o rosto. Não sei nem o rosto.